E aí, gurizada, beleza? Eu sou o Xande Gomes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui dessa série do Dicas. E seguinte, o que que rolou aqui? Eu fiz, como vocês vêm vendo, alguns vlogs toda terça-feira e também eu venho organizando alguns trechos das gravações pra dar essas dicas pra vocês. Dessa vez, eu gravei um regzão de uma versão de um amigo meu lá da gringa. Eu peguei a gravação do bongô e coloquei aqui pra gente poder falar e dar dicas sobre essas gravações de bongô, quando tem muita frase e tudo mais. Esse até que não tem tanta frase assim, porque é um regzinho. É bacana, vocês vão ver. Bora assistir o vídeo aí e a gente volta com as dicas e analisando o que que rolou aqui, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, gurizada? Então vocês assistiram aí o vídeo, gravação do bongô no reggae. O que que é a minha dica pra vocês sobre isso? O reggae, vocês podem fazer um bongô mais solto. Principalmente quando a gente fez a base dos outros instrumentos, todas mais retas. A única coisa que tem ali, mas é uma célula de efeito, que foi a clave, que eu coloquei ela ali. O resto tá tudo base. Então o bongô ficou mais solto. E essa é a minha dica. Quando tem os instrumentos mais base, a gente escolhe um instrumento pra ficar mais solo. E nessa vez aqui eu escolhi o bongô. Então o que que eu faço? Eu coloco as frases nas respirações. Faz a frase, já entrando ali como vocês viram. Volta pra base. Tem ali o loopingzinho da clave. Eu passo ali na base. Não faço frase. Volta ali o looping da clave. Aí faço outra frase. E assim eu vou conversando entre um bloco e outro. Pra não ficar uma coisa chocando com as outras, beleza? Essa é a minha dica. Pensem sempre, quando vocês montarem o groove, quais instrumentos vão ficar de base e quais os outros instrumentos vão fazer alguma coisa de frase, solo, o que for. Então aqui no reggae eu escolhi esse instrumento pra ficar como solo, o bongô, né? Porque às vezes a gente pode gravar uma conga mais solta, ou tem mais elementos de looping aí, tem que cuidar. Se tiver fazendo o elemento de looping, não chocar com as frases do instrumento solo, que nesse caso aqui é o bongô. Então se atentem isso, a minha dica é prestar atenção e fazer os instrumentos conversarem e não chocarem as notas. Então segue daqui no Dicas. Muito obrigado mais uma vez por acompanharem. Deixem o seu like, compartilhem, deixem os seus comentários, que é muito importante aqui, pra gente poder saber o que vocês gostam de assistir. Beleza? Até a próxima e um abração. Fui! Fui!